Na Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, os vereadores aprovaram o projeto de resolução de autoria de Nina Santin Camelo, que modifica a Galeria Lilás. Esse espaço é dedicado ao reconhecimento histórico das mulheres que ocuparam o cargo de vereadora no município. Com a alteração, agora as vereadoras suplentes que assumirem o cargo temporariamente também terão suas fotos incluídas na galeria. Trata-se de um reconhecimento às mulheres que ocuparem temporariamente o cargo e que estarão contribuindo para o fortalecimento da representatividade feminina no legislativo. A inclusão dessas vereadoras na Galeria Lilás é uma forma de nós valorizarmos e dar visibilidade ao protagonismo feminino na política local, ressaltando a importância da sua atuação no legislativo. Legenda Adriana Zanotto